Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos a mais um fim de dia da minha vida. Meus amores, se eu contasse para vocês como foi meu dia de hoje, você atravessava essa tela e vinha aqui me dar um abraço. É só um abracinho, sabe? Que eu precisava no fim desse dia. Estou aqui comendo minha sopa, que hoje não é sopa de feijão, hoje é sopa de grão de bico, porque o feijão tinha acabado. E ainda bem que já estava pronto, porque com certeza eu não teria paciência de fazer essa sopa hoje. Mas em resumo do que foi meu dia de hoje, que eu estava planejando. Nossa, eu fui dormir ontem, se vocês soubessem, fui dormir ontem com tantos planos, fiz um roteiro das coisas que eu queria conversar com vocês ao longo do dia de hoje, de tudo que eu ia fazer. Aí assim, não tem aquela música? Hoje ninguém vai estragar meu dia. Conseguiram. Eu fui dormir com muitos planos, fui dormir cedo para acordar cedo, porque eu sabia que hoje ia ter muitas coisas para fazer e que se eu não acordasse cedo eu não conseguiria. Pois bem, acordei cedo. Aí eu tive uma péssima escolha quando acordei, sabe? Eu fui olhar meu e-mail e aí eu estava esperando a resposta de uma coisa que quando eu abri assim, não foi o que eu esperava, sabe? Aí eu fiquei tão frustrada. E aí para completar, eu estou de TPM. Está quase descendo para mim, eu acho que talvez dê amanhã para depois, não mais tardar. E tem mês que é muito tranquilo, de verdade, tem mês que é tranquilo. Mas também tem mês que ela veio e ela me humilha. Essa TPM me humilha. Se vocês vissem ontem, eu em prantos, assistindo desezãs, em prantos. Mas também eu acho que não precisa estar em TPM para chorar com desezãs. Mas assim, e hoje, só esse motivo, né? Na hora que eu acordei, praticamente foi a primeira coisa que eu vi. Pronto, acabou o meu dia. Geralmente, quando uma coisa difícil acontece nas nossas vidas, a gente tem que, né? Estando num dia bom, a gente ainda consegue passar por cima e viver o dia ali, porque a gente não tem outra escolha. No meu caso, hoje, eu vivi, mas foi meio embolado. Porque eu estava tão estressada que o resto do dia para mim não prestou. E isso é horrível de se dizer, porque assim, hoje é uma segunda-feira. Eu queria estar, né? Com outro ânimo para iniciar essa semana. Não foi esse o caso. Logo após. Tinha vídeo para editar hoje. Não vou editar o vídeo. Primeira coisa que eu vou fazer no dia, eu vou ficar logo livre. É assim, eu não sei se vocês repararam, mas eu tenho me esforçado para fazer vídeos maiores para vocês. Na minha cabeça, vocês gostam. Porque eu amo assistir um canal de alguém que poste vídeos assim. Se eu gostar daquela pessoa, eu não quero que ela poste um vídeo de 10 minutos ou 15. Eu quero que ela poste uma hora, 50 minutos. Aí, eu fico pensando, se é a menina que gosta do meu canal, será que elas gostariam? Aí, eu comecei a fazer isso, né? Fazer vídeos maiores. Só que vocês não tem noção. Quanto maior o vídeo, mais horas eu passo editando, mais horas eu passo gravando. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí, o aplicativo de edição resolveu não funcionar hoje. Ele me... Aí, assim, ó... Muita coisa, gente. Muita coisa. Não vou nem falar tanto, né? Porque você não tem que ir. Já começar esse vídeo com esse clima tão ruim. Não, vamos. Bola pra cima, coisas alegres. Eu ia finalizar o dia sem falar mais nada, sabe? Fui treinar porque eu sabia que se eu não fosse... Acabei de chegar na academia, né? Deve ser o quê? Umas nove horas da noite já. Se eu não fosse pra academia, eu ia ficar pior. Então, eu fui treinar. Fui sozinha hoje, porque ele disse que eu tava doente. Aí, cheguei agora. Se vocês... Vocês sabem o significado da palavra caos? Se você não souber, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Porque é a penca de louça que eu tô vendo aqui. E ontem, só. Um diazinho. Um diazinho. As donas de casa aqui. Vamos conversar. Vamos citar. Vamos conversar. O que é que passa na nossa casa? Um dia é suficiente pra virar o... De ponta cabeça? Aí, passa a semana toda e arrumando, né? Um dia que você não arruma, vira esse caos que eu tô olhando aqui. Ontem, domingo. Decidi não fazer nada em casa. Aí, de ontem pra hoje, o dia de hoje, foi como foi. Lavei um prato hoje. Não consegui. Não tive tempo. Fora as coisas que eu tô recebendo pra padaria dos meus pais. Passei a tarde no computador fazendo as artes e... Mano, fazendo as coisas lá. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu tenho fé. Eu vou comer minha sopa. Eu não ia gravar esse vídeo hoje. Eu ia deixar pra começar amanhã. Mas, assim. Eu decidi mostrar na vida real Aqui é a minha vida. Dias bons e dias ruins. Hoje foi um dia péssimo. Mas a gente tira um lado bom do dia péssimo. Que... Basta cada dia o seu mal. Amanhã vai ser um dia ótimo, se Deus quiser. E ele quer. E aí... Eu vou comer minha sopa. O que que eu pensei? Eu dormi, talvez, melhor. Né? Assim, com um sentimento melhor com relação a dia de hoje. Eu pensei em dar uma geral. Tipo... As coisas da casa, pelo menos. Não dormir sem fazer. Mesmo que eu vou dormir mais tarde. Então, o dia que já tá dormindo, obviamente. E nós temos não muitos cômodos aqui em casa, né? A sala com a cozinha integrada. E o banheiro tá podre. Por quê? Estávamos sem água. Não sem água 100%, mas sem poder utilizar a água. Esse final de semana, a bomba que puxa a água da cisterna, né? Nosso reservatório de água da chácara. Deu pau. Não ligava. E a gente só tinha água da caixa. Pra um monte de gente... Não tinha condições. Aí, a gente não pôde gastar... Então, tem um monte de roupa pra lavar. Toalha, tapete. O banheiro tá podre. Eu tava agoniada. Só querendo que voltasse, né? A água que eles agitassem isso pra eu lavar o banheiro. Então, eu acho que... Nossa, eu vou dormir muito melhor se eu fizer isso. Eu tô com dor na perna, né? Porque eu treinei perna hoje agora. Mas eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou, pelo menos, lavar o banheiro. Lavar essa louça. Dar uma passada de pano, assim, pra tirar os quilos de pelo dos meus gatos no chão. E vou dormir melhor. Talvez até dê um tempo de lavar uma máquina enquanto eu faço tudo isso, né? Uma sopinha agora. Tudo de bom. Então é isso, meus amores. Tô terminando de comer. Que eu vou colocar roupa pra lavar. Que eu acho que dá tempo de lavar uma máquina antes de eu dormir. Vou lavar o banheiro. Porque eu detesto lavar o banheiro. Então, eu acho que vou ficar livre. E vim pra cozinha. Já mostro pra vocês o caos que tá na minha casa, tá? Aguardem. Eu falei pra vocês. Eu vou começar pelo banheiro. E vou tirar todos os tapetes pra lavar. E as toalhas também. Lembra que eu falei pra vocês? Essa semana que passou eu não pude lavar por conta da água, né? Então ele tá um verdadeiro caos. Eu fechei o olho pra isso esse final de semana. Porque eu tava ficando louca já olhando pra isso aqui. Mas vamos lá. Eu já tinha essas toalhas aqui que eu tinha tirado essa semana. Mas que eu tive que juntar, né? Então eu vou colocar todas elas. Pra lavar. Pra ver o que cabe aqui. Vou lavar primeiro as toalhas. Não vai caber os tapetes, não. O banheiro é que eu só tenho um restinho de sabão. Então só vai dar essa lavagem hoje mesmo. É isso. Amanhã, quando eu fizer a feira, pra comprar. E mesmo isso aplica pro meu amaciante. Começar a limpar na areia dos meus gatos. Geralmente nesse horário do dia que eu limpo. Vai ficar aqui. Pessoalando. Trabalho com a mamãe. Pessoalando. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. O inimigo tenta me derrubar. Ele tenta me destruir. Terminei de lavar o banheiro. E vocês viram, né? O crente não tem um dia de paz. Um minutinho de paz. Eu nem ia limpar aquelas prateleiras ali dentro do box hoje. E ia deixar pra próxima vez que eu tô cansada. Aí eu fui inventada de limpar. Derrubei a última no chão. E o vidro, ele não quebrou normal. Ele quebrou em um milhão de pedaços. E assim, a gente não usa chinelo pra tomar banho. Só que agora eu fiz o máximo que eu pude. Catei o máximo de caco de vidro que eu pude. Eu lavei de novo o chão, né? Mas assim, não garanto. Então eu já avisei o queridíssimo. Na hora que eu caiu no chão, eu tava descalça. Aí eu dei um grito por Diego. Aí acordei ele. Ele veio trazer o chinelo pra mim. Aí catei o lixo e... E é isso. Mas assim, olha... Podia ter ido dormir, né? Podia ter deixado pra lavar o banheiro amanhã. Talvez isso não tivesse acontecido. Mas... Enfim, acontece. Aqui vai que meu banheiro tá limpinho. Meus gatos estão fazendo o mesmo, né? Tomando banhinho agora. Ó. Lavei e fiz o meu máximo pra tirar os caco de vidro. Mas assim, quebrou em um milhão de pedaços. Aí troquei todas as toalhas. Tudo limpinho. Vou devolver agora a caixa de areia deles. E olha a bagunça que fica na frente do banheiro. Mas enfim, vou barrer agora aqui a sala e organizar. Pra ir lá pra cozinha aqui. Vocês vão ver o caos que está lá. Lembra que eu disse sobre o significado de caos? Agora não me julga, viu? Tive um dia difícil. A última coisa que eu preciso é de julgamento nesse vídeo. Olha que pia linda. Bolsa acumulada. Ai, que lindo. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. coisas. Primeira delas é que eu estou fazendo um alinhamento do meu plano alimentar porque quando você tá fazendo um plano alimentar e aí você começa a perder peso depois de alguns quilos tem que fazer ajustes nas quantidades pra que você reduz o seu gasto calórico alguma coisa do tipo e aí como eu já perdi alguns quilos quando chegasse nesse peso que eu estou agora, tinha que fazer novas modificações e aí já vou anotar aqui novamente porque agora vai mudar as quantidades vai reduzir, que a minha mesma eu já vou comer modificando essas quantidades então a primeira coisa vai ser isso. Eu tentei deixar solto, mas tá muito calor nossa, o verão chegou ele chegou com tudo assim, porque tá muito quente pronto, acabei de fazer as adaptações aqui do plano alimentar já vou colar lá na geladeira e eu tenho que fazer um roteiro de vídeo porque hoje eu vou gravar o vídeo contando como é que foi os meus estudos da música esse ano e aí é um vídeo que vai sair amanhã então eu tenho que fazer o roteiro e gravar agora à tarde e também deixar editado porque amanhã eu vou fazer as minhas unhas e aí é amanhã de manhã, então eu tenho que deixar o vídeo pronto hoje porque amanhã de manhã eu não vou estar aqui em casa para editar ele então é o que eu vou fazer agora deixa eu dar uma dica para vocês que talvez eu acho que até funcione para outras coisas falei para vocês que eu estava com uma dor na perna, né? então é um pouco de canelite marca que é tipo assim, caríssimo 40, 50 reais, aí outros são 30 e também tem a outra parte que é esse componente que é o diclofenaco dietilamônio que eu pesquisando ontem, eu estava lá na farmácia aí ele é um anti-inflamatório aí tinha um que é específico para quem tem contusão tem dinite, dores musculares estava lá, né? aí tinha as caixinhas bonitinhas com uma pessoa assim correndo ou com o desenho com a mão assim de torcicolo e aí era tipo assim, 50, 60, 70 reais com esse componente que é o diclofenaco dietilamônio aí eu ia comprando era tipo uns 70 reais porque eu vi que anti-inflamatório esse específico ia ser melhor por conta dessa dor quando eu olhei na prateleira de baixo da farmácia tinha uma caixinha com o mesmo componente era igualzinho, a mesma quantidade e o mesmo componente só não tinha os desenhinhos e simplesmente era uma caixa simples que só tinha esse nome, desse componente e não tinha, né? os desenhinhos das pessoas assim simulando, né? o bonequinho simulando uma dor a mesma coisa e foi acho que 14 reais a mesma coisa eu olhei, peguei as duas caixas assim eu olhei a composição a mesma coisa mas só porque os outros tem os desenhos e tudo era uns 70 reais aí eu comprei esse, né? e aí eu usei essa noite e já acordei bem melhor hoje já usei de novo dá pra usar umas 4 vezes no dia intercalando então daqui pra machada eu ainda uso mais um pouco antes de correr mas enfim eu não tô receitando, tá? não tô receitando remédio nenhum eu só tô dizendo que às vezes tem produtos com a mesma composição na farmácia mas só por ser uma marca simples assim não ser essas marcas famosas e tal é muito mais em conta eu lembro que eu fui comprar um colírio pra quando eu tô com leite tinha lá as marcas que são bem famosas de colírio 3 vezes o valor de um outro que era a mesma composição a mesma composição 3 vezes mais barato bom fica aí a dica pra vocês procurem fiquem olhando os que estão ao redor e olhem a composição lá do produto que vocês quiserem comprar e vejam se vocês não acham mais barato enfim mudando de assunto vou fazer o roteiro do vídeo agora porque eu tenho que gravar hoje a tarde aproveitar que meu cabelo está limpo que eu ainda lavei ontem já devolvou correr, né? e aí acabou os cabelos não é possível é sério não é possível eu acabei de olhar na minha galeria os vídeos que eu acabei de gravar os últimos aqui conversando com vocês e todos eles estão ficando desfocados não sei o que que tá acontecendo com a câmera do meu telefone que fica desfocando já falei pra vocês que eu gravo com a câmera traseira mas gente que raiva que dá porque aí fica um tempão do vídeo deve ser super desconfortável pra assistir com a câmera desfocada não sei o que fazer pra melhorar isso porque eu não quero gravar com a câmera frontal pra entregar uma melhor qualidade pra vocês eu tenho que gravar com a câmera traseira do celular mas aí fica desfocando e eu não vejo que tá desfocado meninas eu decidi fazer uma coisa eu ia fazer só o roteiro do vídeo né? sobre os estudos e aí o que que eu decidi fazer eu decidi fazer um planner de estudos pra vocês com toda a organização pra vocês estudarem agora em 2025 e em um ano também terminar igual eu consegui fazer e aí eu tô fazendo aqui bem bonitinho no Canva deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando ó que bonitinho tô colocando aqui estudos contra auto planejamento para 2025 dos meses já fiz todas as datas ó bem detalhado tá? já fiz tudo aí agora eu vou colocar aqui do lado as informações né? o que estudar em cada semana vai ficar bem bonitinho pra vocês tá? não terem desculpa pra não estudar ano que vem com o contrato do lado Finalmente terminei de fazer Planner, eu até imprimi um Pra ter noção mais ou menos de como ia ficar E até descobri um Defeitozinho que eu deixei Vou deixar tudo certinho, daqui a pouco eu vou ali Editar de novo, aí agora eu vou estender Uma máquina de roupa que eu coloquei Hoje cedo, porque eu acabei de lembrar Que eu não tenho roupa pra treinar hoje, agora à tarde Então eu tenho que estender essa logo e lavar Todas as minhas roupas de treino, que eu deixei Separada ontem, pra ver se Seca a tempo de mais tarde eu usar pra ir treinar Aí eu já passei Uma maquiagenzinha de leve aqui Que eu vou trocar de roupa e vou gravar O vídeo sobre os estudos Vai ficar logo livre, porque eu tenho que editar Hoje, né, como eu falei pra vocês E já deixar certo que amanhã eu não vou ter esse tempo Pronto, coloquei as roupas de treino aqui pra lavar Geralmente eu deixo elas de molho, mas Hoje não dava tempo, porque eu preciso que elas lavem o mais rápido possível Aí eu já coloquei elas aqui Aqui tem uma gatinha Uma gatinha muito linda Né, mãe? E estendi a roupa aqui toda Também Nossa, com esse sol que tá fazendo aqui Nossa, daqui pra de noite já tá tudo seco Ai, meus amores, eu acabei o vídeo E eu estou derretendo, sério, eu tô derretendo Acabei de colocar essa blusa, eu vou ter que colocar pra lavar Que eu literalmente derreti enquanto eu gravava esse vídeo Acho que a pessoa fica meio tenso, né Eu queria explicar pra vocês da melhor forma possível Tudo Como foi os estudos desse ano Enfim, estou feliz, espero que Eu vou editar esse vídeo ainda hoje, né Espero que tenha ficado bem explicado Pra vocês terem entendido E eu amo poder ajudar vocês Em tudo que eu aprendo, gente, sério Teve uma pessoa que eu acompanho aqui na internet Que ela, eu, faz alguns anos Que eu comecei a acompanhar ela Acho que foi logo que eu não acasei Deve ter uns 4 anos que eu acompanho ela E assim, ela é uma influência tão boa pra mim E desde quando eu comecei a acompanhar ela Ela sempre falou sobre atos saudáveis E se a gente buscar ser melhor E eu passei a adolescência Sem nunca ter consumido esse tipo de conteúdo E eu não sabia que a gente podia ser melhor Que a gente podia se esforçar pra ser melhor todos os dias Eu nunca parei pra pensar nisso E aí quando eu acompanhei ela Ela foi uma influência tão positiva na minha vida Que aí foi mais ou menos na época que eu criei o canal E aquilo se tornou, né Elas se tornou uma referência nesse sentido Eu falei, eu quero ser pra quem me acompanha Igual ela é pra mim No sentido de poder ajudar Com tudo Sobre qualquer assunto Que eu tiver qualquer aprendizado E que eu ver que é uma coisa boa Eu quero compartilhar com quem me acompanha Porque eu quero que as pessoas também possam evoluir Possam ser melhores todos os dias Assim como todos os dias Eu busco ser melhor Eu busco aprender Eu busco reconhecer os meus erros Melhorar nas minhas falhas Nos meus defeitos Que eu tenho muito, gente Eu sou longe da perfeição Longe eu era A perfeição e eu assim, ó Anos luz de distância Mas Significa que a gente não possa Ser melhor todos os dias E buscar melhorar Em tudo aquilo que desagradar a gente Ou que desagradar a Deus também, né Em primeiro lugar Que a gente pode sim melhorar todos os dias Então eu Por isso que eu gosto tanto de Conversar aqui com vocês E Por muito tempo eu achei que era muito Bobo Entre aspas Sem significância Aquilo que eu tinha pra falar Por eu ter uma vida simples Por ser dona de casa Esposa Por ficar mais trabalhando de casa Eu achava que eu não tinha algo De valor pra passar Ou de falar pras pessoas Mas hoje eu não enxergo como isso Eu enxergo que em todo canto Tem algo bom pra gente aprender E A todo aprendizado que você tiver Que você quiser compartilhar Para benefício das outras pessoas É válido Seja sobre um assunto que for Contanto que seja pra evolução E pra melhoria das outras pessoas É válido Sim falar sobre isso E incentivar as pessoas Para as coisas boas E é Isso que eu sempre tento trazer aqui no canal É compartilhar Os meus aprendizados As mudanças Tudo Com vocês Para também poder influenciar vocês Para as coisas boas Para nós sermos melhores Todos os dias Então Por exemplo Fazer esse vídeo hoje Sobre os estudos É ótimo pra mim Eu me sinto muito bem Porque Eu sei que a minha experiência Pode ajudar outras pessoas Outras meninas Que são organistas Que tem essa vontade E às vezes se sente meio perdida Não sabe muito bem Por onde começar Gente Se eu puder ajudar Em uma só Fazer diferença Para uma só menina Que me assistia Já estão ganhando Melhor do que zero Entende? E é isso Agora o que eu mais Eu tenho pra fazer Deixa eu pensar aqui Na minha lista mental Eu acho que vou ter que fazer Feira sozinha hoje Porque é o dia que está doente De ontem pra hoje Ele agripou Ele chegou do trabalho Oi meu amor Vou agonhar na porta Pra ver se Vai lá Vai Já vai o banheiro Ele está Bem doente Chegou do trabalho Eu fui deitar Aí eu acho que vou ter que fazer Feira Porque ele ia fazer Feira pra mim hoje Aí eu acho que vou ter que Fazer feira ainda hoje Tem que treinar E tudo Enfim Atualizações Das últimas horas Eu ia conversar mais Com vocês aquela hora Em casa Só que Minha cunhada chegou Quem não sabe Lá na chácara que eu moro A chácara pertence São os meus sogros Aí tem a nossa casa atrás E tem a casa da frente Que é dos meus sogros Só que os meus sogros Eles moram em Recife E aí eles vêm pra cá Quando é necessário E aí a minha cunhada Irmã do meu esposo Estava grávida E teve neném Aí meus sogros Foram buscar ela em São Paulo Pra ela passar o resguardo aqui E aí agora ela está lá Meu Deus Estou com a mão suja Fazer o que? Não tenho guardanapo aqui? Ai Eu tenho Meus sogros foram buscar ela lá Pra passar o resguardo aqui Aí ela chegou lá em casa Com o neném E aí eu fiquei conversando com ela Até a hora que eu vim treinar Aí eu fiz a lista da feira Fui treinar Depois eu fui correr no parque Olha A academia estava lotada Agora que está chegando dezembro Parece que todo mundo Está com o pensamento De fazer aquilo que não fez Ao longo do ano Fazer agora Mais antes tarde do que nunca Só que aí a academia Fica muito cheia Muito, muito, muito cheia É impossível gravar qualquer coisa Pra vocês na academia Não tem um horário que eu vá A gente vai lá na selfie, né? Não tem um horário Do dia que eu vá E esteja vazia Ela está sempre cheia Aí depois eu fui pro parque E assim, gente A corrida de hoje Não teve como registrar nada pra vocês Porque eu estava tentando Sobreviver a ela Hoje Essa semana É atualização de intensidade, né? Então Ao longo da semana A intensidade vai aumentar E assim Foi muito superação Do mental Meu corpo também estava Um pouco dolorido Fiquei o tempo todo Concentrada Na perna Na perna Pra não botar A força na perna Mais de uma perna Ou pra não pisar De forma errada Porque aí Começaria a doer Mas a minha canela Já voltou a doer Quando eu voltar em casa Eu vou ter que passar a pomada de novo Que eu estou usando Que é a anti-inflamatória Pra ver se não Torna algo pior Que o que eu menos quero É realmente me machucar Assim como me machuquei No início do ano Terminei a corrida Sobrevivi a ela Foram 40 minutos De corrida hoje Intercalando Só que o tempo de caminhada Está muito pequeno Está 2 minutos agora Antes eu caminhava Acho que era 5 Agora eu estou caminhando 2 minutos E correndo por 8 Hoje eu corri por 8 minutos E caminhava 2 Aí assim Estou exausta Só que eu vim com um bolinho Que é uma refeição Porque eu tinha que fazer feira Mas enquanto eu corri Eu esqueci do detalhe Que eu tinha que fazer feira Aí nesse exato momento São 9 horas da noite Eu estou Podre Eu estou ensopada Eu estou fedendo a suor Mas assim Impossível A pessoa sair cheiroso De um treino Como foi o meu de hoje E aí agora Eu vou ter que fazer feira Passar pelo povo Fedendo a suor Não Mas eu não tenho outra chance Eu tenho que finalizar a sopa Quando chegar em casa Eu não tenho os legumes em casa E já são 9 horas da noite Então eu tenho que fazer logo Correndo Para chegar em casa E ainda organizar tudo Não temos que fazer logo Eu tenho que fazer logo Eu tenho que fazer logo Vamos lá. E aí, meus amores, meia-noite e dez, vou jantar agora, estou exausta, exausta, exausta. Tava até agora, organizando toda a feira, eu cheguei a umas dez e pouco aqui em casa, aí eu tava organizando a feira, fiz sopa, fiz um monte de comida. Tô nem raciocinando mais. Arrasei na sopa de hoje. E uma coisa que eu não fiz pra editar o vídeo de amanhã, porque eu não vou estar em casa de manhã. Eu nem escolhi ainda o modelo de unha que eu vou fazer. Mas também é coisa simples, né? Só o gel mesmo. Mas, enfim, nossa, eu tô quebrada. Eu acho que, mas também assim, eu acho que seja bom eu ter feito isso hoje, porque eu tenho quase certeza que vai descer pra mim amanhã, e eu fico muito dolorida, assim, muito pra mole. Quando eu tô no primeiro dia de menstruação, né? Inclusive, assim, essa TPM, eu acho que eu falei nesse vídeo, né? Ela veio pra acabar comigo. Olha, eu tava domingo à noite, a gente foi assistir This Is Us. Que é, eu deixo até minha recomendação pra vocês de série This Is Us. Eu acho essa série incrível. Sério, essa série é perfeita. Se você já assistiu toda, não vem me dar spoiler, tá? Por favor. Também não vou dar pra vocês, mas... Uma pessoa muito importante faleceu, né? Na série. Gente, eu chorei tanto. Sério, eu chorava. Eu chorava em pratos, como se aquilo fosse real. Eu chorei, chorei, chorei. O Diego olhava pra mim assim. Me deixa, eu tô de TPM. Eu chorei, chorei, viu? Eu desidratei do tanto que eu chorei durante esse episódio. Na realidade, quase todo episódio dá vontade de chorar. Enfim, fica a minha dica pra vocês. Mas eu amo essa série, sabe por quê? Porque ela fala sobre família. Contexto familiar, a série gira em torno disso. Mas ela mostra várias facetas do que é uma família. Na realidade, eu acho que ela mostra a realidade mesmo. Ficou meio redundante. A maioria dos filmes, às vezes, que a gente assiste, que mostram uma família, geralmente vai mostrar ali a família do comercial de margarina, que o pessoal brinca. E a série não. Ela mostra os inúmeros desafios que os pais têm lidando com os filhos. Mas, assim, apesar deles, apesar dos desafios de ter a dificuldade da relação dentro da família, mostra eles solucionando os problemas. E eles valorizando a família e os pais se dedicando à criação dos filhos. É maravilhosa nesse sentido. É muito raro, hoje em dia, ter séries ou filmes que retratam isso. E aí, por isso que a gente ama tanto. Eu falei pra vocês, em poucos anos a gente vai ter filho. Vai se programar pra ter filho em poucos anos. E aí, acho que a gente já tem tido esse sentimento de querer ter filho. A gente só não vai ter no momento porque a gente sente que não é ainda pra ser. A gente ainda tem algumas coisas que quer fazer antes. Mas a gente já tem o sentimento de querer ter. E a gente assiste já pensando como que nós podemos aprender com isso que a gente tá vendo. Para no futuro a gente agir dessa maneira. É muito legal, assim. Recomendo pra vocês. A gente assiste no Disney Plus. Deixa eu só mostrar pra vocês, antes de eu dormir, o que foi que eu fiz. Olha, eu deixei higienizado aqui. Vocês sabem que eu gosto muito de deixar higienizado o coentro já cortadinho. Que aí quando eu preciso, só abre o pote e tirar a porção. Aí eu descasquei os alhos que eu comprei também. Triturei com azeite e sal, pra ele não ficar pedrado, né? E aí eu deixo nesse potinho. Aí o feijão que eu tinha cozinhado, eu temperei. E já separei nas porções que eu uso pra fazer sopa. Eu deixo já assim, ó. A porção de carne que eu vou usar pra fazer a sopa. E a do feijão, eu já deixo assim. Olha só o que tem aqui na geladeira. Bolo de noiva do casamento que a gente foi. Que nem eu, nem o Diego gosta, né? A irmã toda vez que vem aqui pra casa, ela come um pedacinho. Aí ela diz que ele tá no congelado, não estraga, né? Então, se ela tá dizendo, a gente tá comendo ela, né? Enfim. Vindo para cá. Aqui já tem as sopas de amanhã. Prontas. Aqui, tudo higienizado. Temos um abacate passando já. Já calculei errado, gente. Não achei que ele fosse amadurecer tão rápido. Enfim. Tá aqui, gente. Parece que é quase nada, né? Mas demorei todas essas horas pra fazer. Já deixei pronto aqui o café da manhã. Pro queridíssimo que ele come cuscuz. Com ovo. E aí pra ele não ter que acordar tão cedo. Aí eu deixo pronto já. Que fica mais fácil pra ele. Temos um gatinho aqui andando. Destruindo uma caixa de papelão. Que é o brinquedo deles, né? Pra quê? Gastar dinheiro com brinquedos. Se o que eles gostam mesmo é a caixa de papelão. Uma hora da manhã, quase. Que eu vou tomar banho ainda. E me arrumar pra dormir. Querida fada do cabelo. Hoje eu decepcionei você. Porque eu estou muito cansada para lavar meu cabelo. Então eu só vou secar a raiz do suor mesmo. Vou me entregar de quem me julgar, viu? Pronto. Pronto. Esse é o máximo que eu posso oferecer. Na noite de hoje. Olha, vocês sabem, né? Quando eu me arrumo eu fico bonita. Vocês veem aqui e fazem arrumas comigo. Quando eu vou pra igreja. Quando eu vou pros cantos. Eu fico bonita, mas hoje... Hoje eu vou ficar devendo pra vocês. O negócio tá beleza, assim. Mas... Antes de finalizar o vídeo. Eu quero falar pra vocês duas coisas. A primeira é que eu tava lendo um comentário. Aqui do YouTube. Eu posso não responder todo mundo, tá? Mas eu leio todos os comentários que vocês mandam. Eu vi a vontade sobre a questão da depilação a laser. Porque eu nunca mais falei sobre isso, né? O que que eu achava, né? Uma atualização. Porque eu fiz vídeo aqui quando a gente começou a fazer a depilação a laser. Eu sempre sonhei em fazer a depilação a laser. E aí, quando a gente começou a fazer, nossa, foi incrível. Realização de um sonho. Aí, assim... Minha atualização pra vocês. Acho que deve ter uns dois anos e pouco já que eu faço. Eu já fiz... Acho que dezoito sessões. Eu tô quase finalizando esse segundo pacote que eu peguei. E aí, eu não vou fazer... Não. É muito difícil. Mas, assim... Eu vou ficar... Tem uma clínica aqui perto de onde eu moro. Que aí eu só preciso pagar uma sessão. Então, a cada, sei lá, seis meses eu vou fazer uma sessão de manutenção. E, assim... É... Sem... Sem por cento. Sem por cento. Comigo não aconteceu. Mas... Tipo assim, uns noventa por cento. Sim. Axilo, então... Gente, praticamente não tem nada. Quando nasce, é aqueles bem fininho, como se fosse... Como que eu posso comparar? Talvez o pelo do braço ou do bulso. Que é um pelo fininho. Então, nasce bem clarinho, bem fininho. Mas, sem por cento, não aconteceu comigo. Eu não sei se com outras pessoas acontece isso. Tipo a barba do meu esposo. Do queridíssimo. Gente, deu muito resultado nele. Não sei se é porque ele é homem. E aí, a mulher tem mais a questão hormonal que interfere também, né? Só sei que... A barba dele, hoje em dia, é tipo assim... Noventa e nove por cento. Ele tinha a barba toda fechada. Ele sofria de foliculite. Ele... Tinha que fazer, tipo, duas, três vezes por semana. Já hoje... Uma vez por semana, ele tira só aqueles... Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, sabe? Um negócio assim... Bem poupão. E de pelinho fininho. É que quando começava a crescer a barba dele, tipo... Mesmo quando ele fazia, ficava aquela sombra, assim... Do pelo bife pequenininho, quando o barbeador passa, né? Então, sim. Pra ele, então... Nossa. Ele amou. Porque na nossa igreja, ele não pode usar barba grande, né? E eu também não gosto de barba. Mesmo se pudesse, ele não usaria. E aí, eu posso dizer pra vocês aqui... O resultado não vem tão rápido. Você vai precisar de mais de dez sessões. Pra ter um resultado satisfatório. Provavelmente, né? Me contando com a minha experiência. E resumo é isso, gente. É caro. Mas também procura uma clínica que tenha um nome, assim. Não vai nessas muito baratas, não. Porque se é muito barato, tem algum problema, entendeu? É um procedimento caro. Eu não lembro agora, gente, quanto eu paguei. Mas deve ter sido mais de mil reais. Só que a gente dividir doze vezes, né? No cartão. Porque eu acho que dividir depilação, desde, no cartão é uma boa escolha. Porque você não faz... Não recebe o que você tá comprando na mesma hora. Você demora mais de um ano pra receber. Então, vale a pena todo mês você pagar um pedacinho. Pelo menos funcionar assim pra mim. Porque eu passei no cartão. Mas, se você realmente não gosta de pelo... E te desagrada tanto, é um investimento. E a outra coisa que eu ia falar com vocês... É sobre... Uma coisa que eu tava pensando. Até conversei com o Diego ontem sobre isso. Você sabe que eu sou toda cheia dos pensamentos, né? E eu tava pensando em uma frase. A gente deve ser menos bonzinho com a gente mesmo. O que eu quero dizer com isso? Vou deixar um parêntese bem grande assim. Tipo, gente, não tô falando de extremo, tá? Porque nenhum extremo é bom. Tô falando do bom senso aqui. Mas, às vezes, ou quase sempre, a gente tende a ser muito bonzinho com a gente. Falando da parte de alimentação. Tipo assim... Acontece uma coisa boa na nossa vida. E você diz... Eu mereço tal coisa. Aí acontece uma coisa ruim. Aí você... De hoje pra mim, eu mereço comer, sei lá, uma boa. Aí a gente come as nossas emoções, geralmente, né? Aí eu tava correndo no parque essa semana. Eu fui... Depois, quando a gente terminou, a gente foi beber água de coco. Aí eu sentada lá conversando com o Diego. Eu pensei nisso, né? Eu disse... Poxa, amor. Aqui tinha algodão doce. Churros. Pipoca ao redor do parque, né? Lá. E a gente comprou água de coco. Claro. De novo. Vou repetir. Não tô falando do extremo, né? Que nunca mais eu vou comer algodão doce nem churros. Porque eu amo. Mas pensa assim. Toda semana eu ir lá e toda semana eu comprar porque eu mereço. Não. Eu falo pra mim mesma. Não, Palma. Você não merece. Aí depois você olha no espelho, não se agrada do que ver e se martiriza. Então, vai ser mais forte do que você mesma? Isso, particularmente falando. Você é forte. Eu tenho que ser mais forte. Poxa, se eu não conseguir vencer o meu cérebro, o que eu vou vencer nessa vida? Pelo menos era essa a minha reflexão, né? Ai, eu queria dizer... Muito bom. Faz sentido. Pois pronto. Fica aí a minha reflexão do final do vídeo para vocês. A gente, às vezes, tem que deixar de ser bonzinho com a gente. De novo, vou repetir. Porque às vezes não fica claro. Não tô falando de extremo. Não tô falando que você nunca mais deve comer um negocinho que é mais gostosinho no paladar. Que a gente sabe que é mais gostoso. Tô dizendo que, assim... Às vezes, a gente não merece não, tá? Você tem que arcar com as suas decisões. Você mesmo. Você sozinha. Você tem que arcar com as suas decisões. Se você decide que você vai fazer uma dieta. Eu vou seguir um plano alimentar. Eu vou me alimentar saudável e vou praticar exercício físico. Alguém tá mandando você fazer isso? Às vezes, sim. Mas, na maioria, não. Você é que decidiu. Aí, dá três dias, você volta na academia. E você fica... Ai, que eu sou muito fraca. Eu não sei o que que eu não vou... Meu amor, vou marcar com as nossas escolhas. Não foi você que disse que ia fazer isso? Então, foi você que decidiu. Ninguém pediu pra você decidir isso. Se você decidiu aquilo, arque com o que você decidiu para a sua vida. Seja mais forte do que a sua cabeça. Agora, se você não quiser ir, então admita também. Não quero ir. Mas seja bem resolvida com isso. Então, não vou praticar exercício físico, nem vou me alimentar bem. Mas, pelo menos, você... Se responsabiliza pelo que você diz. Deu pra entender? Ou eu tô viajando porque eu tô com sono e deve ser uma e meia da manhã. Talvez. Eu vou finalizar esse vídeo, gente. Porque... Falei demais. Nossa. Preciso dormir. Espero que vocês tenham. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Amo muito vocês. Esses puxando de orelha que eu dou é só porque eu puxando de orelha que eu dou comigo mesma, tá? Aí, como eu amo vocês, eu quero que vocês estejam bem. E façam melhores escolhas na vida de vocês. Então, eu puxo a orelha de vocês também. Assim como eu puxo a minha. E gostaria que quem me amasse, puxasse também. Então, por isso que eu puxo a de vocês. Então, ó. Amo muito vocês. Se você gostou do vídeo, então, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. Não se esqueça de deixar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram. Eu vou colocar o nome da Rony Vídeo. E pra saber que vocês assistiram o vídeo até aqui. Comenta e puxa no direito. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto